Na pequena cidade de Vila Encantada, as manhãs começavam com um suave perfume de flores que permeava o ar. Este lugar, escondido entre montanhas e vales, era conhecido por seus encantos mágicos, onde cada esquina revelava uma nova surpresa. Marina, uma jovem curiosa e sonhadora, morava em Vila Encantada desde que nascera. Filha de um artesão e de uma florista, ela crescerá cercada pela beleza e criatividade que seus pais traziam para o mundo. Seus dias eram preenchidos com a música do vento soprando entre as árvores e o som distante do rio que corria alegremente pela cidade. Um dia, ao explorar uma trilha pouco usada na floresta ao redor da cidade, Marina encontrou um antigo pergaminho preso entre as raízes de um carvalho gigante. O pergaminho, envelhecido pelo tempo, estava coberto por símbolos estranhos e palavras em uma língua que ela não reconhecia. Determinada a desvendar seu segredo, ela levou o documento para casa. Com a ajuda de seu avô, um antigo bibliotecário e conhecedor das histórias locais, Marina começou a decifrar o pergaminho. Eles descobriram que se tratava de um mapa antigo que revelava a localização de um jardim secreto, perdido nas profundezas da floresta. Este jardim, segundo a lenda, era a fonte dos encantos da cidade, um lugar onde a magia da natureza florescia com mais intensidade. Marina, munida de coragem e determinação, partiu na manhã seguinte para encontrar o jardim. Com o mapa em mãos, ela atravessou riachos e subiu colinas, guiada pelo brilho suave de vagalumes que pareciam entender sua missão. Após uma longa jornada, ela finalmente encontrou uma clareira oculta, onde o jardim revelava sua beleza inigualável. Flores de cores inimagináveis desabrochavam ao redor, e árvores frutíferas com frutos dourados brilhavam ao sol. No centro do jardim, uma fonte cristalina jorrava água pura e cintilante. Ao se aproximar da fonte, Marina sentiu uma energia serena e poderosa envolver seu corpo. Era como se a própria natureza estivesse lhe dando as boas-vindas. Marina percebeu que aquele lugar não era apenas um jardim, mas um refúgio de energia mágica que mantinha a vila encantada protegida e próspera. Ao beber um gole da água da fonte, ela sentiu um conhecimento profundo e ancestral despertar dentro dela. Compreendeu, então, que sua missão era proteger e cuidar daquele lugar para garantir que os encantos da cidade nunca se perdecem. Retornando à cidade, Marina compartilhou sua descoberta com seus pais e avô. Juntos, eles decidiram preservar o segredo do jardim, cuidando dele com reverência e amor. A partir daquele dia, Marina tornou-se a guardiã dos encantos de Vila Encantada, uma protetora da magia que tornava sua cidade um lugar especial e maravilhoso. E assim, sob os cuidados atentos de Marina e sua família, o jardim secreto continuou a florescer, espalhando seus encantos pela cidade e garantindo que Vila Encantada permanecesse um refúgio de beleza e magia, onde a natureza e a humanidade coexistiam em harmonia. Jogo da velha, jogo da velha, jogo da velha, encantos da cidade, o fim da jornada. Anos se passaram desde que Marina se tornou a guardiã do jardim secreto. Sob seus cuidados, Vila Encantada prosperava, e a cidade se tornava cada vez mais conhecida por sua beleza e pela aura mágica que parecia envolver tudo e todos. Marina cresceu, transformando-se em uma mulher sabia e respeitada por todos os moradores. Ela ensinou a muitos sobre a importância de preservar a natureza e viver em harmonia com ela. Mas, apesar de toda a paz e prosperidade, Marina sentia que sua jornada ainda não...